Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Meio Dia, pra você imagens ao vivo da Ministro Calógeras. Agora são 12 horas mais 11 minutos em Joinville, a principal cidade do estado de Santa Catarina, trânsito tranquilo na área central da nossa cidade. Nós estamos recebendo os estúdios da nossa TVB com o vereador Nifu Keren, que até então é um novato na política, mas na história de Joinville já contribuiu muito. Vereador, eu quero primeiramente cumprimentá-lo, agradecer pela sua presença aqui e dizer que é um prazer para nós recebermos. Prazer é todo meu poder estar contigo, Wellington, nós nos encontramos com frequência na Câmara, cumprimentar a todos os telespectadores, nos dão o prazer e a honra de estar conosco nesses momentos do almoço. É sua primeira experiência dentro da política até então, exercendo o mandato, o senhor se elegeu no último ano de 2016 para o mandato com o vereador aqui em Joinville. O pouco tempo do seu trabalho aqui na cidade repercutiu no estado. Como é que o senhor vê essa situação? Muito feliz, porque a grande preocupação que nós tínhamos como empresário, de repente, de lançar-se em política, era uma coisa não muito natural. Entretanto, a cidade, a comunidade, o país inteiro entendeu que só pessoas com competência, com experiência, com realmente um histórico, podem consertar o país. deixá-lo na mão de políticos tradicionais, o resultado é esse que nós vemos, que é a desgraça geral que o país vive neste momento. O senhor é vereador pelo PSB, PSB que tem tido até então um certo destaque em Santa Catarina, e agora, desde 2014, quando tinha a candidatura em Pedro Arte Campos também, ocupando um grande espaço no cenário nacional. Recentemente recebeu o ex-ministro Joaquim Barbosa, que poderá ser candidato à presidência da República, e é um grande nome, inclusive, aparecendo nas pesquisas, e o seu nome é lembrado para compor a majoritária aqui em Santa Catarina. Essa conversa até então, como é que se iniciou, como é que, em que nível está, e qual que é o desejo realmente do seu coração? A conversa realmente está rolando já faz bastante tempo, por quê? Nós precisamos trazer novos nomes, mesmo que a idade não seja tão nova assim, para o ambiente político. Eu tenho com o Gelsso Miriz um relacionamento de muito tempo, de muitos anos, e tenho sido convidado para ocupar a posição como vice-governador, eventualmente como senador. Todavia, como esse assunto ainda é prematuro, está se fazendo as articulações, não está definido. Mas, temos que entender que, se nós não nos colocarmos à disposição, se nós não nos oferecermos para realmente trabalhar para o bem-estar do país, do Estado e da cidade, não haverá de haver conserto na nossa forma política de gerenciar o país. A disposição o senhor tem? Como sempre, apesar de quase 80 anos, me sinto ainda um guri. Guri, naturalmente, já com chifre engraxado, mas com disposição para o trabalho. Haja visto que continuo no expediente matutino, trabalhando nas empresas, são duas, são duas empresas grandes, e à tarde me dedico à Câmara de Vereadores e tudo aquilo que envolve o assunto político. O deputado Gelsso Miriz, hoje presidente do PSD e pré-creditado governador do PSQ, ele já vem construindo uma coligação há muito tempo. No ano passado, ele veio até a junta, só para explicar, para o telespectador, e quando esteve aqui, na maior cidade do Estado, lembrou do seu nome justamente para ser candidato a vice-governador. Recentemente, o senhor propôs um jantar, então, ao empresariado aqui da nossa querida Junvili, o deputado Gelsso Miriz esteve junto. Já é uma amizade? Isso pode se transformar em uma aliança? Já estão aliançados? Qual que é o estágio dessa conversa com o, então, pré-creditado a governador pelo PSQ? É muito mais do que uma amizade, é muito mais do que uma aliança. É um compromisso que nós temos desde a época em que nós militávamos nas associações comerciais, ele como presidente da FASISC. Portanto, o pedido que ele me fez para fazer um convite aos empresários de Junvili, o fizemos, um grupo naturalmente restrito, porque o espaço nem sempre é tão grande, trouxemos 10 pessoas para o meu ambiente, a minha casa, aos quais o Gelsso pôde expor os seus pensamentos e, mais do que tudo, ouvir o que o empresário sente e as necessidades que a nossa comunidade tem para fortalecer o trabalho, o emprego, a geração de caixa e, consequentemente, a melhoria da vida do povo de Santa Catarina. Muito bem. Fernando, obrigado pela sua participação aqui. Nosso tempo é curto, mas é sempre um prazer conversar com o senhor. Eu tenho certeza que nós vamos conversar ainda mais vezes e eu espero poder fazer a cobertura eleitoral e tendo o seu nome nas urnas disputando as eleições, até porque a nossa cidade precisa de nomes com o senhor. Muito obrigado, você é muito gentil, sempre simpático, agradável e fico muito feliz em poder estar contigo e, de alguma forma, contribuir neste momento dramático que o país vive na mudança da atitude política. Muito obrigado a vocês que estiverem conosco. Muito bem. Tem para você, então, a fala do vereador Linfo Kenney, ele que pode ser candidato ao Senado pelo Estado de Santa Catarina ou, possivelmente, estar na majoritária na composição eleitoral aqui em nosso Estado.